E aí galera, eu sou o Lucas da Unel e esse aqui é o episódio 35 de Cartas dos Inscritos E pessoal, esse fundo aqui não tá aqui por acaso, porque o negócio tá calor Mal começou o verão, já tá pegando fogo em tudo, eu tô aqui derretendo As árvores de Natal que tão aparecendo aí, aparecendo por enquanto né Que não chegou o Natal ainda, mas tão aparecendo aí Tão pegando fogo, tão carbonizando Enquanto fora do Brasil vai nevar, vai ter boneco de neve Aí ela vai praticar esqui nas montanhas, jogar bola de neve na cara do outro Vai ter até o Papai Noel galera, voando no céu lá com o treinado dele Coisas demais que eu não consegui ver infelizmente Mas galera, vocês podem perguntar, por que não tem aqui no Brasil? Por causa disso, vai pegar fogo no treinado dele Vai carbonizar, entendeu? Não dá Carbonizado Vai pegar fogo e vai cair no chão, vai... Vai vir a falência né Então por isso nem se arrisca vir aqui né, no verão aqui do Brasil Porque meu pai do céu Mas aí chega de palhaçada, mas é verdade, vai falar que não é verdade isso aqui galera É verdade Muito obrigado a todos vocês que mandaram suas ideias Valeu de coração, todos vocês Sempre tem ideias sobrando lá De sobra galera, tem muita ideia boa Então muito obrigado a todos vocês E agora, nesse exato momento Vamos ver com a senhora as duas cartas escolhidas Para esse episódio 35 de Cartas dos Escritos Então, bora desenhar? E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o elemento dele também ali é elétrico, eletricidade. Gostei bastante do desenho, fiz ele diferente, né? Com as duas mãos pra cima, brincando com esse raio aí. Diferente do que o inscrito pediu, eu fiz o capuz pra baixo, pra poder aparecer um pouco mais do rosto dele, né? Da cabeça, das orelhas ali. O ataque desse carinha são as mãos chocantes. Causa 40 de dano ao oponente. E ele tem também um aptidão que é bem interessante, que é o saque astuto. Jango dado, se der par, pegue uma carta aleatória do oponente. Isso aí, galera, eu fiz porque se fosse uma carta específica, né? Seria muito apelão mesmo, que você pegaria todas as cartas boas do oponente. Ia acertar ali, pega uma carta boa. Dei acertar de novo, pega uma carta boa. Então, pra não ter essa apelação demais, né? Daí eu fiz aleatório pra você pegar uma carta do oponente. Vai estar prejudicando ele, né? Mas não as melhores, né? Não escolhendo assim, porque senão ia ser muito apelão. Esqueci de mencionar ali, o HP dele é 300 e a raridade é mega. E qual seria uma cena opção legal pra esse personagem? Comenta aqui embaixo. E agora, vamos com a carta do Marcus Drone, que é o Bombeiro Bombado. Esse personagem eu gostei demais ali, pela parte do Marcus Drone. Porque tem uma história também de passado dele, né? Como é que ele se tornou esse Bombeiro Bombado aí. Um personagem muito legal. E você aí, Marcus, podia até fazer um quadrinho dele, que ia dar certo, hein? Nesse desenho eu fiz ele com uma blusa ali, pra representar o Bombeiro, né? Vermelho com preto. Uma máscara ali que não tem a parte de cima, que é o chapéu. Só tem ali a parte de baixo, pra ser um pouquinho diferente. Um machado de bombeiro ali atrás. E também um foguinho no ombro dele, pra representar, né? O trabalho dele. E também que ele é um personagem que tem uma habilidade, né? Que ele é resistente ao fogo. O elemento dele é água, porque ele combate o fogo com a água, né? O HP é 400 e o ataque é splash. Causa 50 de dano ao oponente. E também essa aptidão que é bem legal, que é a pele anti-chama. O Bombeiro Bombado é protegido de 50% de ataques flamejantes. A realidade dele é épico, e a sinopse é a seguinte. Moldado por seu triste passado, se tornou o maior bombeiro de todos os tempos. Literalmente. Então é isso, pessoal. Essas foram as duas cartas. Obrigado, Luzia Reis e Marcos Ron, por mandar suas ideias. E também, como sempre, a todo mundo que tirou seu tempo pra mandar ali as ideias, fabricá-las, né? Pegar seus personagens e mandar pra lá. Obrigado de coração a todos vocês. Aqui no meio tá meu canal, se você gostou desse desenho, dessas cartas, quer ver mais personagens, quadrinhos, histórias, artesanato. Tem de tudo aqui, galera. É só clicar, se inscrever, que não vai perder nada, hein? Vou dar um tempinho pra você se inscrever. É bem de boa, se você clicar na bolinha daí, clicar em inscrever, se fechou. Aí fechou. Tamo junto. Aqui em cima tem vídeo recente, aqui embaixo vídeo muito mais pra você. Muito obrigado, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.